Bom, hoje, gente, pra mim, é um dia muito especial, tanto quanto o dia de ontem, tanto quanto vai ser o dia de amanhã, que pra mim todos os dias são especiais, porque todos os dias são um presente. Parece uma coisa bobinha isso, mas não é não. Aqui, no meu pensamento, aqui na Terra, a gente tem que realmente aproveitar todas as coisas materiais que nós temos e usá-las, e não sofrer por causa delas. Se você tem, se você não tem, você tem que primeiro ter quatro pontos principais na sua vida, que eu entendo que são os pilares da vida da gente. Um deles é a saúde, o outro é a paz, o outro é o amor, e o outro é o dinheiro, a parte material. Esses quatro pontos, pra mim, trazem como se fosse uma pirâmide, e que na ponta da pirâmide estamos nós mesmos pra cuidarmos desses quatro pontos. Mas esses quatro pontos têm que estar em equilíbrio. E é isso que eu quero trazer pra nós. Pelo menos, a parte da saúde, que é um dos pilares mais importantes, quem sabe não seja o mais importante. Ter saúde. Saúde física, saúde mental, saúde financeira, saúde social, saúde moral. Isso tudo traz um equilíbrio muito grande, se a gente parar pra pensar. E como que a gente consegue atingir tudo isso? Isso, se exercitando e sendo feliz. Sendo feliz com o que a gente faz. E é aquilo que eu penso, todo ser humano, todo ser humano, nasceu com um propósito muito grande na Terra. O meu propósito é trazer felicidade, saúde, alegria pra você, sempre com muito bom humor, sempre com muita vontade de trabalhar. Então hoje, eu tô vindo aqui pra falar pra vocês um pouco sobre os produtos do Saúde ao Ar Livre, que são produtos que, pra mim, tem uma grande valia, porque se transformou de algo que não tinha pretensão alguma de ser alguma coisa. E hoje, é uma coisa material que eu toco na minha mão, que sai com a nossa energia pra vocês. Ah, e quem tinha me perguntado do que que era feito, olha aqui, ele é 67% poliéster e 33% viscose. Tá? E tem todas as explicações como é que lava, né? Etiqueta bonitinho. Essa daqui é o tamanho G. Aqui tá GG. Não, a Yara que sabe explicar melhor. Mas essa daqui é a Baby Look, tá? É a Baby Look GG. Que parece, não, a Baby Look G, porque essas etiquetas vieram com uma marcação errada, tá? Mas as outras vão vir normal. Mas a que tá GG, é G. Tá? Então é uma Baby Look que fica bem justinha em mim, mas uma pessoa bem magrinha, dá direitinho. E outra, gente, você vê que é um tecido, você vê que é um tecido super gostoso. Sabe por que eu tô fazendo isso? Olha, você vê. Quando é algodão, algodão puro ali. E outra, gente, quando a gente fica suado aqui no meio, pra mim parece que tem uma placa de plástico que não me deixa respirar. Como eu tô de manguinha, eu nem sinto tanto. Uma dessa daqui de algodão pra mim não dá. Olha, essa daqui que eu tô também. A gente mostrou ontem na live, mas eu quis parar pra mostrar com calma pra vocês. É um tecido realmente muito bom, que te dá um conforto muito bom. É uma costura muito boa, porque a costura dessa empresa, na realidade foi assim, foi uma surpresa pra mim. Olha, é uma costura boa mesmo, ó. Olha aqui. Na realidade foi uma surpresa pra mim, porque essa parceria, eu não sabia o que tava acontecendo. Tava acontecendo tudo pelas minhas costas. depois que eu vim ver esse tecido aqui, ó. Eu não sabia se ele ia ser de algodão. Eu não sabia direito. Quando eu peguei, que eu vi, eu falei, eu quero todos. Eu queria uma calça com isso daqui. Deve ser uma delícia usar a calça desse tecido. De verdade, gente. Queria mesmo. Então, assim, olha o brilho que ela dá. E essa daqui já lavei. Já lavei, já sequei, já lavei, já sequei, já usei, essa é a minha. Então, a gente tem essas três cores. O azul claro. Cadê o meu azul claro? Ah, tá aqui. Ai, gente. Na realidade, o que mais saiu, essa daqui é a... Ah, eu tirei a etiqueta. Eu tirei a etiqueta de tudo, tá? Essa daqui é a G masculina. Ó. Olha. Olha que cheirosíssima que tá lavadinha. Tá lavadinha. Eu tô apaixonado. São essas três cores, por enquanto, que tem. Por enquanto, só estamos tendo... É... Manga... Com manga, tá? Com manga curta. Mas eu já solicitei para os meus queridíssimos amigos e sócios que me deem as camisetas, regata, tudo nesse tecido aqui, tá? Por enquanto, nós vamos ter aquela regata comum. Depois... Gente, vai ter um monte de coisa. E a última que eu quero mostrar, por enquanto, aqui, é a garrafinha. Ó. Essa garrafinha é bem legal, gente, porque aqui ela é mais grossinha. Tá vendo, ó? Dá pra ver. Ó. Aí, ó. Dá pra ver. Do que aqui. Pra você pegar e ela não escorregar. Claro que tem a marca Saúde ao ar livre. Se vocês perceberem, tem M de Mário e Y de Yara. Ó. Bom, deixa eu ver. É isso mesmo. M de Mário e Y de Yara. Aqui. Yara. Garrafinha é boa. E o que eu mais achei legal foi essa parte aqui de dentro. Ó. Tá vendo? Ela é assim. Porque quando você toma água, ela não vai cair de monte. E ela não tem aquele BPA, parece, que é aquele negócio que deixa as coisas com gosto de plástico e que é tóxico. Então, gente, esse é o nosso, a nossa forma de estar aí com vocês. De vocês ajudarem mais no canal. De vocês estarem mais próximos da gente. Né? Fazer a ginástica personalizada. Que é como uma aluna minha disse, mandou no e-mail, não é porque eu estou em casa que eu vou ficar toda largada, né? Quero fazer ginástica uniformizada. Ha! Eu achei uma graça. Muito obrigado mesmo pra quem está gostando de fazer a musculástica. Que é uma delícia. Um beijo pra Andréa Brandão que criou esse nome. Achei ótimo. Tem tudo a ver mesmo que eu misturo a musculação com a ginástica, tá? Finalizando esse vídeo, oxe, não vai ter aula ao vivo porque eu tô saindo pra reunião pra resolver. São 4h19. Pra resolver essa questão do horário. Então, eu vou conversar com esse meu cliente. Eu vou dizer pra ele, sinceramente, que a minha prioridade foi mexida. Quem é a minha prioridade? Quem, quem, quem? são vocês. E essa prioridade eu não posso mexer, tá? Por enquanto, eu vou manter o horário das 18h às 19h, certo? E de terças e quintas, eu sei que eu já não consegui fazer ainda, eu tô só na promessa. Só na promessa. De terças e quintas, fazer aula pros meus vovôs e vovós e mamães e os meus alunos cadeirantes. Mas eu tô com essa disfunção de horário e final de ano, as coisas ficam um pouco mais curtas. e a gente vai apertando pra poder juntar valores, pra pagar as contas básicas. Que a única coisa que vence na vida mesmo é boleto bancário. Olha que coisa boa pra vencer. Nós somos vencedores que nem eles. Então, gente, hoje não vai ter aula porque eu vou lá acertar essa questão. Amanhã, das 18h às 19h, que já estava mesmo de sexta-feira, e semana que vem voltaremos ao normal. Que eu já mandei um e-mail dizendo que não dá pra mim ficar trabalhando com eles até às 18h, 18h30. Não dá. Não posso fazer isso. Então, assim, eu tenho uma tela que fica aberta, monitorando, mas eu tô ensinando uma outra pessoa pra pegar esse trabalho pra fazer. Porque eu, particularmente, só quero fazer esse trabalho. Só quero estar aqui com vocês, atender vocês nos e-mails e tudo mais. Só. Mais nada. Então, hoje eu não tenho ao vivo. Então, acesse essas aulas que eu vou colocar aqui nos cantos pra vocês poderem se direcionar, eu vou colocar a aula que eu indico pra vocês fazerem hoje às 18h e a playlist das aulas de todas as quintas-feiras. Normalmente, eu quero fazer de segunda, quarta e sexta, segunda e quarta membros superiores, terças e quintas inferiores e de sexta um bom aeróbico. Sempre vai ser isso. Tá bom? Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e até amanhã. E faz uma dessas aulas aqui, tá? E compra nossos produtos, né? www.saudealivre.com.br Você encontra tudo ali. Ou clica nas informações que estão nos links abaixo. E aproveita a Black Friday, tá? Do Cinedro que tá bombando. Tá todo mundo comprando. Beleza. Obrigado, gente.